Olá meus amigos, estamos aqui com o amigo Juliano e o Marcelo, que fazem parte do consulado de Timbó e de rodeio do Internacional. Bom dia Juliano, tudo bem com você? Bom dia Edson, obrigado a Voz do Povo pela grande oportunidade de nos apresentarmos aí os dois consulados e a nossa força colorada para esse grande evento dia 28 do 8 agora, próximo domingo, é próximo sábado, perdão, com uma cama macarronada deliciosa do São Roque com um grande jogo festivo aí dos consulados de nossa região. Vamos presenciar com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Valeu Juliano e Marcelo. É, que são tudo certo, bom dia pessoal. Vemos aqui então para convidar vocês, né, dia 28, como o Juliano falou, venha conhecer, quem também quiser fazer parte, conhecer um pouquinho mais do consulado de rodeio, consulado de Timbó, venha com a sua família, com seus amigos, convide seus amigos para estudiar aqui, quem também quiser fazer parte do consulado, se associar, a gente está à disposição para tirar suas dúvidas. Será muito bem-vindo, valeu. Então, só para confirmar, Juliano e Marcelo, o jogo será dia 28 de agosto, sábado, aqui na Associação do Bairro São Roque. A partir de que horas o jogo de vocês? Dez horas. Dez horas da manhã, quem quiser vir participar aqui, quem quiser vir jogar uma bolinha com a gente, será um prazer, a gente está aqui à disposição de vocês. E mais uma pergunta, esse jogo será contra o consulado de Timbó e Rodeio, é isso? Exatamente, exatamente. É um jogo misto entre os consulados aí. Bacana. Venham para estudiar com a gente esse grande evento, com essa grande força colorada e com a voz aí, uma macarronada, eles são de São Roque. É isso aí, pessoal, venha com o seu manto sagrado aí, com a sua camisa, com a sua bandeira e venham para estudiar o evento. É isso aí. Obrigado.